Música O primeiro filme que eu vi na vida no cinema foi a E.T. Eu lembro da sensação, eu lembro que eu ganhei depois um boneco do E.T. Eu tinha medo a noite, eu falava, gente, se o E.T. vier aqui conversar comigo, o que eu vou fazer, o que eu vou falar? Mas foi o primeiro filme que eu vi. Música Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.